Olá amigos! Alguém tem, alguém já viu ou conhece alguém que tem a cédula da independência? Isso mesmo! Preparei um vídeo especial sobre duas cédulas da independência do Brasil. A imagem famosa aqui de Dom Pedro I erguendo a espada, o grito do Ipiranga, independência ao morte! O colecionismo para essas cédulas antigas do Cruzeiro tem aumentado bastante pessoal. E eu vou mostrar para vocês essa cédula aqui de duzentão do Dom Pedro I. Essa é a cédula da primeira estampa e vou mostrar os valores da cédula da segunda estampa. E vou mostrar também a cédula que foi emitida em 1923, mas ela foi estampada em 1922. Hoje é a cédula de um conto de réis, inclusive ela faz parte do catálogo Vieira. Essa aqui é a parte de trás e aqui é o catálogo novo. Antônio Mismático Vieira, 2022. A gente vai brindar para vocês o catálogo de 2021, da sétima edição. Esse aqui é o novo. Então é a cédula de um conto de réis. Não é cédula de mil réis não, pessoal. Muita gente pensa que é a cédula de mil. Aí você acaba vendendo uma cédula valiosa, mas não é a cédula de mil. Cédula de um conto de réis. Aqui você entende também o que é cédula modelo ou cédula espécime. Cédula que não tem numerário aqui. É tudo zerado, tá? Enquanto eu mostro para vocês essas cédulas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com parentes, amigos. Fica aí o meu convite para me seguir em todas as redes sociais. Também quero deixar meu agradecimento aos mais de 154 mil inscritos e todo aquele que está sempre assistindo, dando apoio ao canal. Muito obrigado a todos. Então eu vou mostrar aqui no catálogo essa cédula aqui de 200 catálogos atualizados. Já vou abrir aqui. Então abriu o catálogo novinho. Vamos ver. Está nem marcado esse catálogo ainda aqui. Ó, 1943 a 1960. Quem tiver uma cédula dessa, ó, está na íntegra. Os números de série. Lembrando que os números de série dessa cédula fica aqui, ó. Ó, primeira estampa, ó. 1.374. Então, ó, vocês vão vendo aqui. Eu não sei qual a minha está inserida aqui. A minha é a última. É 20. Minha flor de estampa dá 100 reais. Uma cédula dessa. Até que todos os olhos. Tem cédula valendo mil reais, mil e quinhentos. Flor de estampa, tá? É só vocês verem o número de série. Tá? E vamos para a segunda estampa. Então da primeira para a segunda estampa aqui, ó. Segunda estampa, 1949 e 1965. Não sei quem tem essa cédula aí, ó. Então essa aqui, ó, bem valiosa, ó. Ó, preste bem atenção. De 01 a 30, que é a cédula autografada. Vale 1.000 a MBC, 3.000 soberba, 9.000 a flor de estampa. E essa aqui de 0,39, 110, 120, 300, 800 reais. Cédula valiosa, cédula da segunda estampa. Agora vamos para a cédula de 1 conto de réis, pessoal. Que é a cédula da capa, né? Vamos ver quanto vale uma cédula dessa. Muita gente fala que, ah, dinheiro velho não vale nada. 1.923, ela foi estampada em 1922, entrou em circulação em 1923, tá vendo? Cédula de 1 conto de réis, tá? É a foto da cédula original. Então olha os valores dessa cédula. Tá vendo? Chega a valer uma BC, 2.500 reais. MBC, 7.000 soberba, 15.000 a flor de estampa, 30.000 reais. Que tem herdor de um avô, de um parente aí, ó. Cédula de, não é de mil não, é um conto de réis. Como fosse cédula de um milhão. Teve cédula de 500 mil. Essa aqui é cédula de, como fosse um milhão, mas é um conto de réis, tá? Cédula do Grito do Ipiranga. Então você que já teve essa cédula, que jogou fora, que vendeu baratinho, só porque a cédula estava amassada, dobradinha, né? Que arrependimento, né, amigo? Então, finalizando o vídeo aqui, obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Chega bem pertinho da cédula aqui, ó. Grito do Ipiranga. Grito do Ipiranga.